Finalmente tomei vergonha na minha cara e vim trazer a finalização dedo liso pra vocês Que assim, vendo esse vídeo vocês vão entender porque que eu demorei tanto Pô finalizaçãozinha trabalhosa, viu? Comecei separando meu cabelo, aí eu molhei Abri o creme com muita delicadeza, como vocês podem ver A finalização de dedo liso consiste em fazer os cachinhos no seu dedo Vi que não tava cacheando nada, então dei uma amassadinha e ficou a mesma merda Mas o importante é não desistir, então continuei fazendo os cachinhos Que no final deu tudo certo Nessa primeira parte do cabelo eu fui fazendo os cachinhos E depois eu fui amassando um por um pra depois amassar tudo Na segunda parte eu já fui mais inteligente Fiz todas as mexinhas e depois amassei tudo junto, bem mais fácil